É meu Deus, manda chuva mesmo, logo eu, acordado nessa hora da tarde, é um milagre, Deus mandou até chuva menino Ainda disse que ser homem é fácil, faça uma p*** rapaz, opa aí, não nasceu bonito a vida, mulher não, mulher tem maquiagem, unha que geofribles, cabelo de prancha, um homem, é só a régua que salva Rapaziada, se vocês quiserem me dar qualquer coisa de graça aí, várias marcas, eu quero carros, eu quero motos, eu quero iPhones 14, estou duro, não tenho condição para pagar, estou duro, duro dorme, ai que soninho Ai, se duro dorme, por que eu não vou dormir agora? Boa noite pessoal, que soninho